Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Tropical, inclusive a gente tá sendo atacado, what the hell? Baixa ameaça rebelde, what? Cadê esses rebeldes? Se tem ameaça rebelde, onde eles estão vindo? Sinceramente não entendi, tudo bem, nem quer clicar e whatever. Galera, sejam muito bem-vindos, obrigado pela sua participação aqui, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo. E nesse episódio, nós queremos fazer algumas coisas, tá? Eu quero meio que começar a promover uma revolução, que seria uma revolução industrial aqui pra gente, né? O que é isso aqui, é tabaco? Ah, borracha. Ah, da hora. A gente tá fazendo muita... Era borracha mesmo que a gente queria plantar aqui? Confesso que eu não me lembro. Acho que a gente plantou borracha pra exportação, né? Eu acho que tinha sido isso. Eu sinceramente não me lembro. Sinceramente não me lembro. Deixa eu olhar aqui na sobreposição. Na questão aqui do... Do, 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 do... Disso aqui, eu quero ver se aqui seria um bom lugar pra tabaco. É um lugar horrível pra tabaco. What the hell, velho? Meu Deus, é horrível pra tabaco. Tá, e por que que eu estou fazendo tabaco aqui? What the hell? E aqui tá tabaco, não é? E aqui também. E esse lugar é horrível. Onde eu tava com a cabeça? Sinceramente não entendi. Galera, é o seguinte. O que que eu tava dando uma olhada? Eu tava dando uma olhada aqui nos ranchos, tá? E os ranchos, ele tem essa parte aqui, o fertilizante e esterco. E se eu ativar isso aqui, esse lugar ele vai produzir fertilizante como se ele tivesse com proibição de pastagem, tá? Então agora eu não preciso de proibição de pastagem pra ele produzir fertilizante mais. Tudo bem? Então isso aqui é muito interessante pra gente, olha só. Ele vai produzir adubo aqui, estando desse jeito. Então eu vou colocar abuso humanitário, simplesmente porque sim, deixa aí pra gente produzir mais. Aqui a mesma coisa, nós vamos ativar essa parada aqui e vamos ativar essa parada aqui pra abuso humanitário. Dessa maneira a gente aumenta a eficiência aqui do lugar, tá vendo? Então a eficiência foi pra 61, a eficiência aqui foi pra 56, então a gente consegue produzir aí os adubos e tudo mais que a gente tava precisando. E o que é isso? Exigência comunista, o que você quer? Estabelecer a constituição sobre religião e estado para ateu. Não. Sorry, não vou pegar essa missão não. Eu não vou pegar porque eu não vou cumprir, galera. Então eu já vou declinar mesmo e boa, sabe? Eu não pretendo... De forma nenhuma eu pretendo colocar aqui estado ateu, tá? Sei lá, eu nem sei o que eu pretendo colocar. O fato é que a gente teria que pesquisar aquela parada e a gente nem tá pesquisando ela ainda, então... Vamos pesquisar ela, olha. Eventualmente, sei lá, vai que precisa. Mas a ideia não é essa. E uma outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, deixa eu colocar em vezes dois, inclusive. É que eu fiz diversas atualizações aqui, tá, galera? Diversas atualizações. Então linha automatizada, linha automatizada aqui também, principalmente nas nossas indústrias aqui, tá? Isso significa que nós provavelmente vamos fazer uma graninha aqui. A galera não tá feliz. O que que tá rolando? Os comandos aqui estão com 50, a religiosos com 50. O que que tá rolando aqui de felicidade? Por que que a galera não tá tão feliz assim? A cidade geral tá em 45. Comida. Deixa eu ver onde mais tá pegando aqui. Moradia, um lugar que pega. E assistência médica. Tá. Então, talvez assistência médica fosse um lugar onde a gente pudesse dar uma olhadinha, né? Deixa eu até pausar aqui um pouquinho. Ah, fizemos uma excursão legal. Deixa eu até dar uma olhada aqui, pessoal. Aqui tem médico aprovado pelo estado. Tem algum update que nós podemos fazer. Aumenta a qualidade de serviço em 10. Fazendo anestesia. Hum. Isso é interessante. Aqui nós estamos com 12 de 12 visitantes. Aqui nós estamos com 12 de 12 também. Ok. Vamos ativar anestesia pra esses lugares, tá? E, salvo engano, tem uma galera, uma boa galera morando aqui. Vamos até olhar isso. Salvo engano, aqui em sobreposição dá pra gente ver isso. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Bem nessa opção aqui, pessoal. Ocupação residencial, tá vendo? Então, aqui tem uma galera, tá vendo? Tem bastante gente morando aqui. Essas casas aqui não estão tão ocupadas. Tem uma galera aqui também. Definitivamente, a maior parte da galera tá nessa região, né? Aqui também tá bem coberto. E aqui também tá bem coberto. Tá bom. Ah, talvez clínicas aqui fizesse sentido. Clínica aqui nessa região. A gente poderia pensar em fazer isso. Ah, vamos dar uma olhada. Cadê? Eu quero serviços públicos. Igreja, clínica e posto de bombeiro. Nós ainda não teremos acesso ao hospital, né? Só tem clínica mesmo. Tá, eu vou habilitar duas clínicas. Se bem que, assim, cobertura de clínica tem, né? Será que faz sentido colocar algumas a mais aqui? Uma, duas... Pera aí. Se preocupa, três passas. Uma, duas... Três. É, dá três certinho aqui, pessoal. Três certinho aqui. Daí vamos passar aqui justamente a estrada. Perfeito. Vamos deixar dessa forma aí e já vamos pausar. Deixa essas clínicas construindo aí. Não dá nada, tá certo? Exigência do eixo, o que você quer? Completar uma rota comercial com um eixo. Eu vou ganhar uma grana aí, etc. Tá, isso não é tão difícil. Vamos pegar... Vamos fazer uma rota comercial aqui que seja fácil, galera. Carne, peixe... Vamos pegar alguma coisa que a gente realmente produz bastante. Crustáceo, talvez? 2.600? Deixa eu pausar. Vamos dar um olhar. Vamos analisar isso aqui, pessoal. Isso aqui vai ser importante. Não em pesquisa. Eu quero vir aqui em... Almanac, exatamente isso. Vamos aqui em... Índice de recurso. Vamos ver o que a gente tem bastante aqui. Ó, abacaxi, peles, açúcar, tabaco, peixe. Crustáceo, a gente não tem tanto, tá vendo? Provavelmente até tem alguma coisa, mas não tanto, tá? Então é melhor olhar outra coisa. Deixa eu descobrir o que nós vamos exportar aqui, pessoal. Tá, pessoal. Eu tenho uma ideia, tá? Tem uma rota aqui que é interessante, que é a rota de charuto, tá vendo? E eu posso pegar até uma maiorzinha. Uma de 4.000, eu acho. Deixa eu ver quantos charutos nós temos aqui. 300. Aqui nós temos 200. Eu tenho quantos dias pra completar isso aqui? Na real, não tem exatamente dias, né? Tem um... Eterno. É eterno, né? Não me parece que tem data isso aqui. Tá, ok. Já que é assim, pessoal, vamos completar uma rota de charutos aqui de 3.500. Afinal de contas, esse preço aqui tá bem interessante. E vai valer a pena. Vamos pagar os 15.000 aí e pegar essa rota de charuto aí. Por que não? Fraude nas eleições. Não permite os cidadãos votarem. Deixa eles votando aí. Tá tranquilo. Cara, isso aqui não tá sendo construído, né? Começa a me preocupar isso aqui. Mas a gente vai tentar aumentar a felicidade da galera justamente com essa parada aí. Aqui no Almanac, justamente no... Cadê, cadê, cadê? Aqui, felicidade. Dá pra gente ver o problema. E um dos grandes problemas é assistência médico. O outro é moradia. Tá vendo, galera? Inclusive tem uma galera aqui sem teto que tá chateado. E outro prédio, residenciais com espaços abertos. Também tem nove pessoas. E, além disso, temos aqui um outro grupo ali que está bem servido, né? Aqui nós temos essas duas minas. Recurso quase humano. Eu evoluo isso aqui. Ah, diminui o risco de incêndio por 750. Cara, ativa essa parada aí. Why not? Tudo bem que a gente nunca teve problema aqui, mas tudo bem. O que é isso? Usina. Preparação de carval. Adiciona duas vagas de trabalho a mais. Talvez eu queira, tá? Talvez eu queira adicionar isso aqui. Se a gente tiver grana, eu vou fazer isso aqui. Eventualmente. Eu preciso de alguém trazendo dinheiro aqui pra gente ativar essas paradas. Aqui, esse lugar aqui tá sendo construído. Maravilhoso. Outros lugares já foram construídos. Então, já tá tendo assistência aqui. Doze pessoas e tal. Aqui, aparentemente, não tem trabalhador. Isso é um problema. Eleição veio. Tropicanos votaram por mim. Outros votaram no rival. Então, mas a gente tá tranquilo aqui em relação aos votos por enquanto, né? Então, todo o restante aqui a gente vai deixar do jeito que está por enquanto. Essas outras coisas a gente ainda não vai mexer em nada, tá vendo? Legal. Então, assim, né? Precisamos mais alguns anos aí de eleição. Não preciso me preocupar. Brinquedo não tá mais relevante. Fizendo uma incursão. Veio o cargueiro de 35k. Caraca, você viu o cargueiro de 35 mil? Como que eu perdi tanto dinheiro assim do nada? Ah, não. Isso aqui é um cargueiro antigo? É isso? É, provavelmente isso aí é a mensagem antiga que eu tô olhando agora. Vamos lá. Tem uma galera trabalhando aqui. Tem uma galera trabalhando aqui. Tem uma galera trabalhando aqui. Eu preciso ativar essas paradas, né? Preciso ativar essas paradas. Mas antes de ativar essas paradas, eu quero ativar aqui na mina, cara. Usina de preparação de carvão. Faz isso aí. Ativa, porque daí nós abrimos mais dois espaços e provavelmente vamos produzir mais carvão do que estávamos produzindo antes. Aqui também eu só tenho um canário pra produzir aqui. Isso aqui é um poste bombeiro. Poste bombeiro não tem nada que a gente queira evoluir, não. Peixe não tá mais relevante. Que pena. Peixe mandou uma graninha. Beleza? Vamos mandar. Manda mais que tá pouco, peixe. Segundo período. Adiciona seis vagas de emprego. Faz sentido? Sinceramente, acho que não. Talvez aqui faça sentido adicionar mais um pouco. E uma coisa que tá me chamando a atenção é que a gente não tá conseguindo justamente guardar a produção aqui, tá, galera? Isso aí tá me chamando a atenção. Isso aqui tá em monocultura. Isso aqui também. Ah, eu tenho que evoluir essas coisas depois. Daqui a pouco a gente faz isso. De fato, nas fazendas tinha um monte de coisa que a gente precisava evoluir, tá? E eu preciso de dinheiro pra isso. Era uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. Olha só. Diminui a manutenção de ranchos e fábricas perto em três. Vamos ter ranchos aqui ao redor, né? Então faz sentido diminuir essa manutenção aí. Quanto que eu pago de manutenção? Deixa eu ver. Quanto que eu pago de manutenção? Aqui, orçamento. 42. Ah, não é tanto. Uou! Holy! Veio uma bela grana agora, hein? Deixa eu até ver o que a gente vendeu, galera. Meu Deus! Foi bastante coisa. Aqui, economia, receita, exportação. Rum. Rum e charuto, né? É a nossa principal produção mesmo. Então tem bastante charuto aqui, tem bastante rum aqui e tá tudo mil maravilhas, né? A gente conseguiu, sim, aumentar bem a produção. Vamos dar uma olhada aqui agora, nesses lugares. Aqui é... Cara, a eficiência desse lugar não tá das melhores, né? A eficiência desses lugares aqui não tá das melhores. Vamos ver o que a gente tem aqui. Triturar, resíduos, diminuir manutenção de ranchos e fábricas por perto. Tem três. Cara, vai mil e quinhentos pra fazer isso. Tem que ter muito rancho próximo. Tipo, muito rancho próximo. Deixa eu ver. Talvez... Talvez valha a pena, né? Vamos ver. Aqui, justamente, em... Cadê? Rancho. Gado. Gado aqui não é tão interessante, mas não. Quanto de coisas eu teria? 41% de eficiência. E só cabe um. Tá. Gado realmente não vale a pena. Porque é carnes e pernas. Se for ovelha, que é lã e leite, é pior ainda. Crocodilo, horrível. Porco, ruim. Cabra. Cara, nada. Talvez crocodilo aqui. Talvez crocodilo aqui. Faça sentido. Mas aqui, mais ou menos, dá gado. Eficiência de 51%. Se eu botar um aqui. 51% aqui. Vamos colocar ele aí. Eu deveria mover esse... Esse... Adubeiro aí pra... Pro canto. Pra botar mais um ali. O que que tá rolando? Exigência dupla. Isso aqui é uma estação de polícia. Isso aqui é uma transportadora. Esses aqui são os militaristas. Esses aqui são os capitalistas. Cara, eu preciso... Eu preciso ajudar os dois, tá? Eu preciso ajudar os dois. Vamos construir a estação de polícia. Tá? Vamos construir a estação de polícia. Esse cara aqui, eu gostaria de mover ele. Eu quero realocar ele pra cá, até. Deixa eu ver se ele... Ah, mas ali você não pega. Aqui também você não pega. Ah, que delícia. Ah, mas aqui você pega todo mundo, né? Aqui ele pega todo mundo. Ok. Então, você vai mover pra cá. Ficou ótimo essa posição aqui. Mesmo sem querer, né? E agora nós temos espaço pra mais um rancho aqui. Cara, vai de gado mesmo, né? Porque não tem nenhuma outra coisa que daria certo ali. Vai de gado mesmo. Só esse rancho aí. Beleza, ok. Vamos passar aqui essa estrada aqui pra cima. Só pra... A gente não esquecer também. Perfeito, ok? Tá ótimo. Ah, nós prometemos uma estação de polícia, né, galera? Vamos fazer essa estação de polícia aqui. E ela está não em invasão. É em serviço público, provavelmente. O cara não é? Deixa eu achar aqui, galera. Caramba, galera. Tá aqui em governo e finança, tá vendo? Estação de polícia. Policiais estão patrulhando as ruas. Vão colocar criminosos. Chefs do crime atrás das grades. Autonomamente. Enquanto houverem vagas em masmorras ou prisões. Aumenta a segurança contra o crime por perto. Só que eu vou fazer isso aqui, né? Eu preciso ter uma masmorra também. Vamos lá. Vamos construir a estação de polícia, então, que a gente prometeu. Vamos ver qual lugar aqui que seria legal. Temos alguns espaços aqui interessantes, né? Somente se o trópico ganhar a guerra, o Atahel. Vamos pensar aqui, galera. Aqui a gente tem um belo espaço, né? Mas eu gostaria de colocar aqui justamente mais uma... Mais uma construção, mais uma produção ali, alguma coisa nesse sentido, né? Que não é exatamente o que nós temos ali nesse momento. Poderia colocar esse cara aqui. Na verdade, aqui não é uma ideia, tá? Sabe por que aqui não é uma ideia? Geralmente a gente tem bastante crime ao redor, assim, das docas. Eu meio que gosto dessa ideia, tá? Eu meio que gosto dessa ideia. Vamos construir essa parada aqui mesmo, galera. Acho que a estação de polícia aqui fica excelente. Poderia dar um espaçozinho a mais? Cara, eu realmente gosto dessa ideia. Eu queria até mais colado aqui. Porque, repara, ela tem um... Uma visãozinha verde ali pra dar cobertura, tá vendo? Tá, deixa isso aí aí mesmo. Vamos passar aqui a estrada. Beleza. Só que eu vou precisar... Eventualmente não vai ter jeito da masmorra, né? Bota a masmorra aqui já atrás também. Ou vamos colocar ela perto do quartel. Ah, perto do quartel eu gosto. Cara, eu gosto da ideia dela ser perto do quartel. Vamos deixar ela lá. Trazer pra cá e pra cá. Perfeito, ok. Maravilhoso. Deixa essa galera construir essa parada aí. Nós já vamos terminar a nossa parada ali. Então a estação de polícia tá sendo construída. Superpotência e tal. Todo o resto aqui tá de boa. Beleza, o que foi? Ah, eu não tenho mais incursões, é isso? É, de fato não tem. Então vamos lá, vamos... Caçar o tesouro, talvez? Faz resgate resultado... Resgate... Resgate educados. Daí, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Faz um resgate cada aí, tá ótimo. Tipo assim, tanto faz. Só faz aí. Só faz agora, só não fica parado. Legal, galera. Essas coisas aqui ainda não construíram. Ah, tá real. Ah, eu só tenho você pra construção, né? Inclusive você eu tenho aqui mais mãos. Faça o período de todas as construções. Só na 4 vagas de emprego. Adiciona aí então o que a gente tá precisando. O cargueiro chegou lá, trouxe mais grana. Temos o circo aqui com sistema de proteção, mas... Não dá pra evoluir. Vocês dariam pra colocar um monte de tranqueira aqui? Mas sinceramente eu acho que não precisa por enquanto. Agora uma coisa que eu poderia começar a dar uma olhada, galera, é o seguinte. É começar a trazer mais entretenimento pra galera mesmo, tá? Deixa eu até olhar aqui como que tá o almanac no índice de felicidade de novo. Como é que a galera tá aqui com a questão de diversão? 45. Moradia, eles estão bem chateados. Assistência médica aumentou bastante. Moradia, eles não tão tão felizes assim não. A gente precisa dar uma melhorada aí na questão da condição das moradias, né? O que daria pra fazer é justamente nos alojamentos aqui, começar a ativar a eletrificação, tá vendo? Isso aqui com certeza, tá? Daria uma bela melhorada aí. Não gasta tanta energia assim. Vai gastar uma graninha. Mas vamos fazer isso aí, galera. Vamos fazer isso aí pra todas essas moradias de baixo nível, tá? Então vamos botar a eletrificação em tudo. Eu acho que se eu dar um ctrl-click, a gente consegue fazer isso. Uau, vou gastar 6.160 de eletricidade. É bastante eletricidade, né? Foi quase tudo, não foi? Quanto que a gente tá... Ah! Eu tenho 18 pontos agora de... De energia. Tá. Então meio que energia elétrica aqui já foi. Eu teria que construir uma outra... Uma outra produtora de energia. Senão não vai dar certo. O que foi? Construímos a parada e tal. Vamos colocar mais 5 aí com os capitalistas. Beleza. Tá vendo mais um cara aqui. A gente tem um monte de milho, cacau, pele, couro. Comida enlatada, finalmente. Tem... Tem charuto também. Tem um monte de tranqueira aí pra vender, né? O próximo navio vai chegar daqui 6 meses. Fizemos mais 28 mil. Ou seja, grana de alguma forma a gente tá fazendo, né, galera? De alguma forma a gente tá fazendo. As coisas não dá pra fazer, né? O que que dá pra evoluir aqui? Segundo prédio. Adiciona 4 vagas de emprego. Acho que por enquanto a gente não precisa. Como é que tá a questão da masmorra? Tem uma galera trabalhando aqui. Ninguém tá preso ainda. Trabalhadores convictos diminuem por cento em 30% e gera 25 pra cada detento todo mês. Ah. Só que eu não quero diminuir a grana por isso aí, não. Legal, legal, legal. Como é que estão os ranchos aqui em cima? Confesso que faz tempo que a gente não olha, né? Eu acabei não ativando fertilização externa. A gente precisa disso. E a mesma coisa pra você. Isso aqui é importante. Faz isso aí. Ativa o fertilizante e esterco. Os tabacos, galera. Daí tem isso aqui. Eu triturador dos resíduos. Diminui a manutenção dos ranchos. Não, não. Eu não quero isso. Você, eu quero baldos maiores pra aumentar a produção. Isso aqui é interessante. Aumenta a produção aí dessas coisas todas. Aqui, na pescaria. Acho que já tá feito, né? Mantação de tabaco também já deve tá feito aqui. E ranchos e fábricas. Não adianta. Eu até pego umas fábricas aqui, mas eu não sei se adianta também. Pacote polinização. Aumenta a eficiência de plantação de vacati por pet. Mas eu só tenho essa plantação, então não faz... Não adianta. Não tem evolução ali que faz sentido. No cacau, mesma coisa. E aqui no açúcar, mesma coisa. E provavelmente milho seria a mesma coisa também, certo? Aqui é milho, né? Ah, não. Aqui tem reprodução seletiva que aumenta a eficiência de 1% por mês, no máximo 20%. Isso aqui é interessante. Aumenta de tudo aí. E por enquanto é isso. Legal. Então, o tabaco tá aí embaixo, o que pode ser um problema. Como é que tá a questão aqui das exportações? Brinquedos, brinquedos. Aparentemente, brinquedo é uma coisa interessante. Deixa eu ver o que brinquedo leva pra gente tentar exportar brinquedo, galera. Galera, eu tava dando uma olhada aqui. E, sinceramente, dado a nossa produção, se nós viermos aqui... Deixa eu mostrar pra vocês o raciocínio por trás. Se nós viermos aqui nos índices de recursos e tudo mais, a coisa que nós mais estamos produzindo é abacaxi, por incrível que pareça. Provavelmente, um pouco vem da parte ali de... Vem da parte dos roubos e tudo mais ali da pirataria, né? Mas abacaxi e pele. Pele é uma coisa que a gente produz bastante também. Acaba produzindo bastante. E carne, tá vendo? Então, abacaxi, pele e carne tem bastante peixe também. E o que que acontece? A fábrica de conserva, ela literalmente usa peixe, abacaxi e carne, tá vendo? Literalmente utiliza isso. Talvez fizesse sentido pra gente ampliar essa fábrica de rumo. Eu preciso pensar. Aparentemente, o que faz mais sentido pra gente ampliar nesse momento é a fábrica de conserva. Mas eu vou dar uma pensada sobre o que fazer isso. E nós vamos expandir a nossa indústria no próximo episódio, tá? Nesse episódio, nós não tivemos aqui coisas significativas acontecendo. Mas no próximo episódio, a gente vai expandir nossa indústria, com certeza. Um abraço do arco e até o próximo episódio. Tchau, tchau.